Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje está aqui para gravar mais um vídeo para vocês aqui no canal E no vídeo de hoje estou com uma convidada muito especial aqui para mim Que é minha prima Letícia Oi gente! Ela também tem um canal aqui no Youtube, ela vai postar mais um vídeo aqui Ela também vai postar um vídeo no canal dela Para ficar super divertido para vocês E hoje a gente vai fazer um desafio O desafio de hoje é O que tem a minha boca? E é assim A Lele vai separar algumas coisas, 5 coisinhas para mim Eu vou tentar falar o que é E eu 5 coisinhas para ela, ela vai ter que adivinhar também o que é E a gente vai estar com uma venda nos olhos A gente não vai ver Então se vocês quiserem assistir, vem para o vídeo Gente, a minha priminha Lele que vai começar Aí eu vou separar 5 coisinhas para dar para ela Então daqui a pouco eu volto com vocês Com as coisinhas mostradas Gente, eu já separei aqui as 5 coisinhas e são essas Vocês já devem saber o que que é Então bora dar para ela Ler Primeira coisa Ai, eu estou com medo Olha, para ser boazinha eu vou te dar uma coisa gostosa Abre a boca Tem na sua boca O que que tem? É bom? É bom Fui boazinha Mas não será que eu vou ser boazinha depois? É biscoito? Do que? Biscoito do que? Biscoito do que? Não, beleza Mais uma chance Vamos dar para ela, gente É biscoito Mas não é de banana É biscoito integral Mais uma chance Mais uma chance Leli Não é biscoito integral Vamos que eu já estou pegando a outra coisinha na mão Oi, Julia Vamos que é gostoso Biscoito do que? É biscoito de maçã? Não, ele era um biscoitinho de coco Não, não é para tirar a banana, não Era do que? De coco Ah, tá Bom, vamos para a segunda coisa Tá Calma, isso aqui Abre a boca É com colher Vai, fecha a boca Eu vou pegar no papel Vai falando o que é Maionese? Não, eu não dei maionese Ai meu Deus, bati com tudo Não, não é maionese, Leli Olha, se você quiser ter um papelzinho Que é água, Leli Que isso? Que é água, Leli? Que a gente vai pegar Quero Vou pegar uma água Uma água, peraí Não sei o que é Dá uma dica, Juju É amarela Mostarda Não, a gente não tem mostarda aqui Não, não é mostarda Aqui, a água, Leli Dá uma dica, Ju Eu tenho Passando pão Manteiga Aê, um ponto pra Leli Foi minha boazinha? Agora eu vou te ajudar, vai Gente, olha como eu sou legal Olha como eu sou Abre a boca Tá Não sou legal? Doce de leite Não Já sou legal? Lê, é delicioso Lê, é marrom Marrom? Marrom É paçoca Não, Lê É chocolate Ai, delícia Vamos para a segunda coisinha Segunda? Não, não, não É a quarta, né? Um, dois, três É a quarta Gente, olha que delícia isso aqui Abre a coquinha, a colherzinha fecha Isso é mostarda Não é? Queijo Acertou? Eu bebi água, Lê Bebi água Bom, vamos agora para a última coisinha Vai A última coisinha é gostosa Vou dar pra ver assim Queijo Acertou Acertou Então foi Três pontinhos para ler Agora Fui boazinho, Lê Mais ou menos Então bora lá Gente, agora eu escolhi as coisinhas para junto Você ficou com medo Aqui Ai não, com isto Ai, não, com isto Ai, não, com isto Ai, não, eu fico medo Ai, tá Ai, meu Deus Ai, não, não dá Ai, bom, Ju Ai, com o que é que? Ah Nem Requeijo Não, acertou Não, acertou Não, acertou Não, acertou Não, acertou Ele é maluco Tirado 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 Ai, meu Deus Estou com medo Pode abrir a boca Não É bom Isso também Nossa, aquele biscoço de doente com o lançado É, mãe? É É, é, é É, é É, mas aquele biscoço de doente com o lançado É, acertou Hum Nem eu estou te acertando Hum Hum É coisa Hum O que é isso? O que é isso? O bananinho? Acertou É É Meu Deus do céu É Tomate Acertou? Não! Era a última coisa Acertou Acertou Ficou um boazinho comigo Vai O que é que é essa boazinha? E esse Esqueceu um pouco dos dois Eu fui malvada com o tomate Então gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem seu like E se inscrevam no canal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau